Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente começa uma nova série, e se a Copa fosse hoje? Então a gente vai fazer a Copa do Mundo com a tabela da Copa de 2018, mas com a escalação, com a última convocação que o Tite fez. Vou mostrar para vocês primeiro aqui a fase de grupos, só para vocês relembrarem como que foi a Copa de 2018. Então no grupo A a gente teve Uruguai, Rússia, Egito e Arábia Saudita. No B, Marrocos, Irã, Espanha e Portugal. No C a gente tem a França, Dinamarca, Austrália e Peru. No D, Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria. No E a gente está aqui, Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica. O primeiro jogo é contra a Suíça. O grupo F, Alemanha, Coreia do Sul, México e Suécia. No G, Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá. E no H, Japão, Senegal, Colômbia e Polônia. E é isso, tem alguns grupos complicados ali. As regras são as tradicionais mesmo. Vou mostrar para vocês rapidamente o nosso time aqui. Vou até mudar o capitão. Então a gente está com três goleiros, Alisson, Everton e o Santos, do Atlético Paranaense. E aí a gente trouxe, o Tite convocou alguns laterais, zagueiros, então eu coloquei eles da forma que eu acho aqui que é mais interessante. Mas a gente já viu aqui o Thiago e o Danilo, eles já estão meio tristes, né? O Thiago Silva já sentiu ali mais uma Copa do Mundo, então provavelmente nesse primeiro jogo ele já deve ficar ali no banco de reservas. Eu coloquei o Fabinho e o Casemiro no meio de campo, porque a gente vai jogar num 4-4-2, um esquema bem menos 90, mas a gente precisa se resguardar bem, porque eu não sou muito bom na defesa aqui nesse jogo. A gente está jogando no nível crack, então vamos ver como a gente se sai. Tem um nível, tem dois, um nível a mais, né? Ali, e tem mais um outro, que é o Lenda, que eu ainda não habilitei, mas como é a nossa primeira Copa do Mundo aqui no canal, não quero fazer tão feio. E aí quem sabe para outros vídeos aí a gente não mude a dificuldade, mas eu acho que eu vou sofrer um pouquinho. Aqui no meio, então, como o Thiago Silva está meio triste ali, eu vou colocar o Marquinhos na direita. O Marquinhos é polivalente, né? Ele joga como volante, como zagueiro, como lateral agora nesse caso. Então a gente vai entrar com o time Alisson, Alex Telles, Felipe, Rodrigo Caio e Marquinhos, Casemiro e Fabinho, Everton, Neymar aqui no meio de campo, né? Meio atacante, o Firmino e o Gabriel Jesus. E vamos ver o que vai dar, né? O nosso capitão está, o Rodrigo Caio, mas a gente precisa dele, né? Agora ele vai aparecer. Deixa eu mudar aqui. É o menino Ney, né? Nesse caso, já adulto Ney aqui em 2020. E 2022 já vai estar quase idoso, né? No estádio, a gente vai jogar no Allianz Stadium. E a camisa tradicional, né? Vamos para o jogo. Pegar a Suíça, primeiro jogo. E se vocês gostarem, né? Eu vou tentar trazer a Copa do Mundo aqui completa. E se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal. Ajuda bastante aqui. A gente tenta trazer vídeos todos os dias, ou quase todos os dias. Vamos ver como que a gente vai fazer, né? A Copa do Mundo aqui. Se vai dar certo. Se vocês vão curtir. Mas eu pretendo trazer a cada dois ou três dias. Aí eu vou contando para vocês. Só estou diminuindo um pouquinho o volume aqui para mim, para não ficar muito absurdo. E vamos aguardar aqui na entrada dos times, aqui no PES 2021. Espero que vocês estejam ouvindo a narração. Aí me digam também se vocês preferem com narração, sem. Esse clima de estádio é muito interessante, né? Bom, o primeiro jogo é sempre aquele sofrimento. Então, o importante é sair com a vitória ali. 1x0 é goleada, né? Povo nervoso. Todo mundo ali meio complicado. Ele disse agora que o hino da Suíça ia tocar, mas está em silêncio. Acho que a banda não chegou, não. Se atrasou. E não rolou. Provavelmente o do Brasil também aconteça isso. Acho que a banda não vai chegar a tempo, não. Vamos só esperar chegar aqui a parte do Brasil. E aí a gente pula e a gente vai para o jogo. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. É. Tiveram que cantar mesmo, porque a banda não teve, né? Está aí o Cebolinha que vai arrebentar nessa Copa do Mundo. Casepirlo também. Vamos nessa, né? Eu trouxe então todos os jogadores da última convocação ali do Tite. E vamos ver, né? Dessa forma não tem como a gente escolher os jogadores. A gente poderia levar um ou outro. Gabigol. E alguns outros aí. Goleirão Cássio, talvez. Mas foi o que o Tite escolheu. Então é isso que a gente vai, né? Bora para o jogo. Chega de enrolação. E mexeu na bola, né? Espero que vocês curtam aí essa jogatina. Já deu aquele tapa. Marquinhos jogando de lateral. Vai ter que se adaptar ali, né? Não sei se ele é bom de cruzamento. Já vamos dar uma virada de jogo aqui. E Copa do Mundo, né? Você não pode vacilar. Todo mundo está afim de jogo. Fiquei até quieto aqui, porque o jogo... Primeiro jogo de Copa do Mundo é complicado, né? Com facecam, com tudo. Dá para pôr na área. Esse ataque é veloz. Aí eu dei uma testada antes, né? Então com Neymar, com Firmino, com Gabriel Jesus. Cebolinha ali em cima também. Mas a defesa é meio vulnerável. Por isso que eu coloquei esses dois volantes para dar uma segurada. O ideal é dar aquele primeiro bote com os volantes mesmo. Sai jogando aqui na tranquilidade, né? Não mexer ali na questão de tática. Então pode ser que talvez a gente tenha que fazer algum ajuste ao longo da Copa do Mundo. Agora Marquinhos está vindo bem para o ataque aí. Não pode perder, né Marquinhos? Quem devia estar com essa bola aí é o menino Ney. Porque aí vai deixar a zaga ali. É, Marquinhos vai precisar se adaptar a essa posição. Na trave, tira daí. Boa, tá tranquilo. Sai nesse contra-ataque aqui. Já deu para ver que vai ser um sofrimento ali, hein? Acho que estava impedido. Foi por pouco, né? O famoso voltando do impedimento. Quase, mas foi bom ali. Foi bom também que a bola foi na trave. Senão já íamos começar mal aqui a Copa do Mundo. Jogo nervoso, né? Primeiro jogo. Vamos ver se a gente consegue sair com um resultado interessante aqui. Mas a Suíça parece que está gostando do jogo, por enquanto. A gente precisa dar uma testada no juiz, no goleiro. No juiz não, né? Lançamento ali que não adianta. Põe o pé na bola, Ney. Boa. Ah, foi nada. Isso aí foi ombro a ombro, juiz. Mas tá bom. Vamos segurando aí 0x0. Acho que está 10 minutos por tempo, né? Então, acho que é um número aí, um tempo razoável. Tempo padrão do jogo. E como eu disse, né? Eu fiz poucas partidas, então pode ser que a gente não consiga chegar até a final. Mas vamos tentar crescer aí na competição, né? Por enquanto, parece que vai ser sofrido o negócio. Casemiro brigou ali com o corpo. A gente acha que está sentindo falta ali de um lateral, né? Vamos dar uma virada nesse jogo. Fazer do outro lado. Chamar o Alex Telles um pouco. Tá faltando meio de campo aí, né? Porque o menino Ney vai ter que se acostumar ali com essa posição. Deu um passo errado. E a zaga do Brasil, ela fica muito pra cima, né? Isso é algo que talvez eu tenha que dar uma ajustada. Marca muito lá em cima. E aí esses contra-ataques a gente pode se dar mal. Ainda mais que eu ainda estou me acostumando aqui com o toque na bola. E etc. Chamar bastante aqui para o 1-2. 30 minutos. Eu acho que a gente não deu um chute ao gol aqui. Está meio sofrível. Peço desculpa aí para vocês, mas... É o Brasil, né? Brasil de Tite. Se quisesse um treinador mais para cima, tinha colocado o outro, né? E esse esquema de jogo também é um esquema que eu jogo há muito tempo. Nem se joga mais nesse esquema, mas vamos nessa. Os caras vão fazer uma marcação ali, impressão no Marquinhos. Acho, né? Que ele está saindo bastante com a bola. Aí está em casa, Alisson. Boa. Sabinho já tocar aqui embaixo. Boa, Neymar. Precisa comer um pouquinho mais de feijão que está tocando muito fraco essa bola. Pelo menos experimentamos o goleiro, hein? 40 minutos aqui. Primeiro chute. Aí dominou no peito. Faz aquela graça. Dá aquela virada, mas não aí, né? Era lá em cima, mas está tudo certo. Aqui está em casa. Está em casa não, porque o Rodrigo Caio não chegou, mas agora chegou bem. Boa. Ainda estou me acostumando aqui com os controles. Mas está tudo bem. Não tomamos gol. É pouco para o Brasil. É pouco, né? Mas é o primeiro jogo da Copa. Então, o Gabriel Jesus está a fim de jogo, hein? 0x0. E aí, o que vocês estão achando? Deu para sentir que vai ser difícil, né? Demos um jogo fraco, hein? Um chute para cada lado. Vamos dar uma olhada aqui como está o nosso time. Acho que dá para continuar. Bora para o segundo tempo. Não teve nenhum melhor momento, né? Só um chutinho nosso ali. E vamos nessa. Faltinha boba. Boa. Ah, o Neymar não se acostumou nessa posição, não, hein? Nem o Marquinhos ali. Os dois estão tentando fazer uma jogada... Sempre jogadinha ali. Boa, aí é nossa. Tira essa bola. Perigo, hein? Jogar essa bola ali no meio da... Da pequena área. Gabriel Jesus pedindo. Ah, Jesus. Que isso. Jesus está cheio desse toquinho aí, mas não está dando muito certo, não. Tem que fazer o... O arroz com feijão, né? Não, aí não pode perder, mano. Sorte que temos o famoso goleiro Alisson, né? Porque senão... Já tivemos a trave também. Está na hora, hein, Neymar? O pessoal está meio perdido ali com o meu esquema tático. Foi falta, juiz. Que isso. Mas deu vantagem, está bom. Minonei. Procurou a tabela. Aí, não. Tem que jogar para frente. Boa, agora acho que vai, hein? Vai dar para encaixar um... Uma jogadinha. Eles estão marcando muito também. Não está dando... Tempo, né? Talvez a gente tenha que dar uma mexida aí no... No time. Alex Telles está meio... Meio sumido do jogo, né? O Everton também. Aí ele... Na hora que precisa, ele está aparecendo, hein? Deu o drible. Vamos dar uma olhada. O único drible que eu sei fazer, que é o chuta e... E aperta o X. Goleirão pegou. Está bom. Escanteio aí. Acho que dá para... Perdi até a voz aqui. Fizeram substituição. Menino Ney. Bora lá para... Hum... Foi bem o Casemiro, hein? Bom, a gente pode pensar já numa substituição aí. Alguém para incendiar o jogo, né? Agora é a vez de engolou. Isso se a gente não tomar o gol agora. Nossa, o Alisson está pegando tudo ali. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Bora, Ney. Boa, bola boa. Everton. Everton, Cebolinha. Vai embora. Ah, essa era para fazer, mano. Faltou um pouquinho mais de precisão. Faltou precisão, hein? Jogada foi boa. Jesus colocou no pé dele ali. Putz, metade da torcida gritou gol ali do outro lado. Está até suando, Cebolinha. Vamos dar uma olhada aqui no time, porque acho que está na hora de mexer, viu? 0x0. Já tem o narrador, já está pressionando, né? O Everton acho que vai ter que sair. Não vai ter jeito não para ele. A gente tem o Felipe Coutinho aqui. Eu vou colocar ele. Não sou muito fã do futebol dele, mas vamos ver, né? Ele aqui não jogou 85. Firmino está meio sumido também, mas não tem muito quem, né? É só se colocar o Richardson e jogar o Ney ali para cima, né? A gente podia colocar o Ney ali para cima, como SA. E aqui no meio, talvez um Everton Ribeiro para dar uma cadência aqui no passe de bola, né? Vamos tentar. A gente tem que usar o que a gente tem. Não sei se é uma boa, né? Tirar um Firmino para colocar o Everton, mas alguns podem até achar que está se retrancando. Mas a gente vai usar o menino Ney ali mais para frente que ele começou a gostar do jogo, né? E o Jesus também está participando bem. Vamos ver. Falta pouco tempo aí de jogo. Mas fizemos mais coisa agora nesse segundo tempo do que no primeiro, né? Então... É, agora o jogo ficou bom mesmo. Colocar o time um pouquinho para cima aqui. Ah, Neymar parou de correr, meu. Essas jogadas aí que complica a gente. Eu vou precisar dar uma ajustada também ali na altura da defesa, né? Como que eles ficam ali. Shakira é perigoso. Boa, foi bem. Agora é hora de sair no contra-ataque. Tem pouco, mas... Olha lá, era isso que a gente queria, né? Colocar no Ney aí para explorar a velocidade e a habilidade. chamou a falta, não deu um... Aí caiu, mas não foi nada. É, está faltando inspiração mesmo, mas vamos nessa. Neymar para o Jesus. Ficou fraquinho ali, mas acho que deu ainda, hein? Nossa, Coutinho, meu. Jogando esse futebolzinho aí vai ser reserva mesmo. Everton Ribeiro, dá para arriscar, hein? Quase o goleirão entrega a paçoca. Era a nossa chance, hein? Esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Agora que você chega, boa. Coutinho, bela bola aí para fazer. Ai, vai. Estamos perdendo gol, hein? Não dá para perder em Copa do Mundo, não. Cinco minutinhos, acho que agora dá, hein? Alex Telles cansou, acho que vai estar impedido ali o Ney. Muito impedido. Bom, vamos jogar o time aqui para frente, porque... A gente precisava de um golzinho só, né? O Alex Telles morreu. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro, e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Está muito cansado o Alex Telles, o Coutinho pedindo a bola. Ah, bom, mais um escanteio último agora, né? Ele tentou bater colocado ali, mas estava meio sem jeito, não sei. Pegou meio estranho na bola, Caio. Boa, Neymar. Põe na frente ali, vamos com ela. Passou. O importante é não deixar essa bola sair, boa, Casimir. Hum, aí fez tudo errado, né? Juizão deu... Não deu falta. Bom, primeiro jogo 0x0. Complicado, né, pessoal? Vamos ver como que saíram aqui os outros times. A gente teve bola ali na trave. Ficou com um gostinho, né? Um gostinho estranho, porque a gente jogou melhor nesse segundo tempo. Rodrigo Caio, ele nota 4,5. Muito mal. Acho que foi o pior ali em campo, né? Mas eu não gostei de alguns ali, não. Talvez para o próximo jogo a gente já pense em algumas substituições. E vamos dar uma olhada, né? No nosso grupo... Acho que ainda não teve jogo. Vamos dar uma olhada se teve. Bom, teve jogo também. Empate, né? Costa Rica serve. 1x1. Ou seja, está todo mundo igual. Tranquilo, né? A gente só precisa ganhar agora dos dois. Da Cerve e da Costa Rica. E ver o que dá, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, então. Esse foi o nosso primeiro jogo. Daqui provavelmente uns dois dias a gente tem o próximo. Vamos só ver como que ficaram os outros, né? Nos outros grupos. Uruguai e Arábia Saudita ganharam. Marrocos e Espanha ganharam também. Portugal perdeu. Austrália e Dinamarca também ganharam. Caramba, a França perdeu de 2x0 para a Dinamarca. A Croácia venceu. A Argentina perdeu para a Croácia. Nigéria e Islândia empataram. Bom, alguns favoritos. Aí só a Alemanha, né? Que não tem jeito. Venceu ali. Tunísio e Inglaterra também ganharam. Bélgica perdeu. Bélgica que foi bem nessa Copa, né? Eliminou o Brasil até. Senegal e Colômbia venceram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar um like, se inscrever no canal que ajuda muito aqui na divulgação. E a gente se vê logo mais então para o próximo jogo Brasil e Sérvia. E a gente vai ter que ganhar. Espero que vocês fiquem na nossa torcida aí porque essa Copa do Mundo vai ser sofrida. Então até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.